Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui para mais um episódio do resumo da lição da Escola Sabatina. Mas antes disso, eu quero te pedir algo. O que você faz na quarta-feira às duas da tarde? Separa esse tempo ou você pode depois encontrar no canal da igreja um programa muito especial feito para você, que é a sua, é a minha, é a nossa live. E olha que caneca linda que os participantes ganham. Então, eu vou te pedir uma coisa. Separa esse horário, se inscreve no canal da igreja do Unaspe no YouTube, ative as notificações e você vai receber. Toda vez que a nossa live for transmitida, você vai receber as notificações e você pode acompanhar assuntos maravilhosos. Por exemplo, como a mulher se envolvia na sociedade dos tempos bíblicos, você sabe? Nós já temos uma live lá sobre isso, sabia? O que é aliança na Bíblia? Você ainda não sabe? Então, você não pode perder a nossa live com o pastor Reinaldo Siqueira. Acesse lá e você vai ficar assim, olha, de boca aberta com o tanto conteúdo que você pode encontrar. Tenho mais uma informação importante para você. Olha aqui, fresquinha a lição do próximo trimestre. Ela já está pronta e você ainda não tem. Eu não acredito que você ainda não tem. Então, adquire já a sua. Adquira a sua. Você pode encontrar a lição da Escola Sabatina nas lojas da Casa Publicadora Brasileira ou no site da Casa Publicadora Brasileira ou em uma igreja diventista mais perto de você. Não deixe para a última hora. O assunto vai ser muito bom. Nós vamos conversar sobre os profetas. É isso mesmo. Sobre os profetas. Você não pode perder. Então, acesse lá o site da Casa Publicadora e, na verdade, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos o perfil no Instagram da Igreja do Naspe. Então, eu vou pedir para você nos seguir no Instagram. Sabe por quê? Olha o que você ganha com isso. Nas próximas semanas, nós vamos fazer um sorteio. Nós vamos postar uma foto desse momento nosso da lição e nós vamos sortear quatro assinaturas de lição. É isso mesmo. Então, você vai ver lá como vai funcionar na postagem da foto. Embaixo vai estar como vai funcionar. Tá bem? Então, acompanhe. Siga-nos. Tenha lá o seu momento conosco no Instagram e você pode ganhar para dar de presente para alguém. Você pode ter para você que não tem, para você que está descobrindo agora esse estudo. Vai ser muito importante. Tá bem? E agora, então, nós vamos para o estudo de hoje. O resumo que nós já estudamos aí da lição da Escola Sabatina. Vamos orar para a gente começar? Feche teus olhos. Bom Deus, perdoa os nossos pecados. Ajuda no Senhor a entender este tema em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o tema da semana vai dizer o seguinte. A lição número 12, que viram em tua casa, é uma pergunta. E ela vai trazer um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Acompanhe comigo aí. Vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Pedro está nos dizendo. Pedro aqui está fazendo uma citação praticamente direta de Êxodo, capítulo 19, quando Deus, ali ao pé do Sinai, diz para o povo assim, olha, eu quero propor uma aliança com vocês. E vocês, a partir de hoje, são meus. E eu sou de vocês. Foi o que Deus propôs ao povo. Olha que lindo. Deus não te chamou para nada. Deus te chamou para ser dele. Deus te chamou para ser propriedade dele. Deus te chamou para ser um sacerdote dele. E a função de sacerdote é falar sobre o Deus que o salvou. É isso mesmo. Bom, a lição vai trabalhar dentro da história de um rei. O nome desse rei é Ezequias. Ezequias, ele ficou doente. Ele teve uma doença. E ele achou que ia morrer. E realmente, o profeta Isaías vai até ele e fala assim, olha, você não vai sarar dessa doença. Você vai morrer. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 32, verso 25 do livro de Segunda Crônicas, que ele se vira para a parede e ora amargamente. Ora, assim, se apegando mesmo com tudo que ele conhecia sobre Deus, pedindo assim, Senhor, eu não quero morrer. Antes que Isaías saia do palácio, Deus fala com Isaías e fala assim, Isaías, volta lá e diz para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Olha que fantástico. Deus respondeu na hora. Isaías volta, fala com Ezequias. Ezequias fica muito feliz. Ezequias, então, escolhe um dos sinais propostos e Deus responde através desse sinal. Os caldeus eram estudantes dos astros e eles percebem que alguma coisa diferente aconteceu. E eles vão visitar Ezequias. E sabe o que acontece quando eles vão visitar Ezequias? Ezequias não fala sobre o Deus que deu a ele mais 15 anos de vida. Ezequias fala com eles assim, olha, venham e vejam tudo que o meu reino tem. Olhe o meu palácio. Olhe o tamanho aqui do santuário que nós fizemos ao nosso Deus. Veja as riquezas. Vejam os músicos. Vejam os escudos. Vejam as espadas. Vejam toda a construção de ouro e pedras preciosas que fizemos. Esses homens ficam deslumbrados com tudo e vão de volta para a Babilônia. Eles acabam de sair. Deus manda Isaías ir lá. E Isaías fala assim com Ezequias. O que você acabou de fazer? Olha, você não falou nada do Deus que te salvou, mas falou tudo sobre o que Deus te deu e do que você conquistou. Isso vai trazer desgraça para o reino de Judá. A lição que podemos aprender da história do rei Ezequias é o cuidado que nós temos que ter quando vamos falar para outras pessoas sobre a nossa fé. Porque, na maioria das vezes, nós acabamos falando tudo o que fazemos por Deus e para Deus. E esquecemos que testemunhar não é dizer o que você está fazendo para Deus. testemunhar é dizer o que Deus tem feito por você e com você. Ezequias, quando mostrou tudo o que Deus deu a ele, chamou a atenção dessas pessoas para invadirem e tomarem. Você percebe que Ezequias não falou da fé dele. Ele falou assim, sabe do quê? De tudo o que a fé dele deu para ele. Existem dois extremos, quando nós vamos testemunhar. O primeiro deles é dar mais atenção à desgraça que o diabo fez na nossa vida do que o livramento que Deus causou em nossa vida. Então, cuidado, meu querido amigo, minha querida amiga. Às vezes, nós queremos enfatizar o tamanho do milagre que Deus fez, mas passamos mais tempo falando do que o diabo fez na nossa vida do que o que Deus fez em nossa vida. E quando nós falamos nisso, o que eu penso sobre isso, é o ambiente familiar. Como é que você vai fazer para compartilhar a sua fé com as pessoas da sua família? Porque esse tipo de testemunho influencia a sua família. Imagina, você se casa com uma pessoa que não é da mesma fé que você. E a conversa para convencer a pessoa que não é da fé é o que você faz para Deus e como Deus te abençoa por isso. Acaba sendo quase que uma moeda de troca. E, quando não, nós queremos oprimir o cônjuge a seguir ou a fazer o que a gente faz para Deus. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga. Sabe, na nossa família, não é o que você fala que transforma. Aliás, não é o que você fala que convence. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Então, não tente ser o Espírito Santo do seu marido. Não tente ser o Espírito Santo da sua esposa. Não tente ser o Espírito Santo dos seus filhos. Não tente ser o Espírito Santo dos seus pais. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Nossa função não é ficar falando as coisas, oprimindo as pessoas a fazer aquilo que a gente acha que é certo, não. Sabe, quando você se torna cristão, quando eu me torno cristão, quando eu assumo o que Cristo fez em minha vida, eu deveria ser uma pessoa mais paciente. Eu deveria ser uma pessoa mais caridosa, mais amorosa, mais flexível. Porque, quando eu me torno cristão, eu entendo o que Cristo fez por mim. e Ele tem paciência comigo. Ele é amoroso comigo. Ele é misericordioso comigo. Então, você quer trazer sua família para Deus? Você quer trazer sua família para Cristo? Para que a sua família inteira louve ao Senhor na mesma fé? Eu vou te dar um conselho. Fale menos e viva mais do que você aprendeu. Trate as pessoas com mais amor. E você vai perceber que aí sim, quando você parar de querer que o outro mude, você vai perceber que o Espírito Santo vai agir. E as coisas vão acontecer. E, de repente, Deus fez o milagre. Bom, continuando nesse pensamento, é importante que alcancemos a paz em casa. Ao mesmo tempo, as afirmações de Cristo, elas são contrastantes com isso. Porque, quando você vem para o discurso de Jesus, lá em Mateus, ele fala assim, olha, não penseis que vem trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer separação. É isso que ele está dizendo. Ó, vocês vão ser odiados. É o que ele está dizendo. Vocês vão fazer o que eu pedi para vocês fazerem e vocês serão odiados. Vocês serão perseguidos. E ele não está dizendo que nós seremos perseguidores. Ele não está dizendo que nós odiaremos. Ao contrário. Ele também diz, no mesmo discurso, que a marca dos seus seguidores é o amor que tem de zoom para com os outros. Então, você quer ter paz na sua casa? Cobre menos e ofereça mais. Seja uma pessoa que oferece amor ao invés de ficar esperando amor e um senso de vitimismo que tem tomado conta hoje das pessoas. Sabe, Jesus chamou você para libertar as pessoas e não para prendê-las. Outra coisa importante é o testemunho pessoal. Quando você faz isso, quando você faz, quando você dá liberdade para o outro, mas retém os princípios que você vive e não abre mão deles, você está dando um testemunho poderoso. Um testemunho que fala muito mais do que palavras. Um amigo, ele falava assim comigo, Hernani, palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então, antes de tentar convencer sua família, seja o que você espera que sua família seja com você. Não espere que o outro seja bom com você, seja bom para com o outro. Nós encontramos na Bíblia alguns exemplos de lares que são lares hospitaleiros. Maravilhosos. Por exemplo, Abraão e Sara. Eles não sabiam, mas receberam anjos. E eles não fizeram acepção de pessoas. Eles convidaram pessoas que não conheciam para comer junto com eles. Um outro exemplo disso é Rebeca. Quando recebe o servo de Abraão, ela o ajuda sem o conhecer. Sabe? Ela não prega sua fé para ajudar. Ela ajuda, depois prega. Ela recebe, depois compartilha. E você tem Zaqueu. Quando Jesus encontra o Zaqueu, ele fala assim, Zaqueu, desce, porque eu vou comer em sua casa hoje. Zaqueu não recebe só Jesus. Zaqueu recebe todos aqueles que acompanhavam Jesus. E não eram pessoas boas que acompanhavam Jesus, não. Guarda isso. Não eram pessoas santas, não. Eram pecadores. Marginalizados. E Zaqueu recebe todos em sua casa. Sabe, meu amigo, Deus não chamou apenas você para ser um seguidor, para ser luz. Deus chamou você para iluminar o seu lar e fazer do seu lar um centro de luz para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade. Meu desejo é que falemos menos sobre nossa fé e vivamos mais a fé que aprendemos. E você vai perceber que o seu lar não vai ser um lugar onde simplesmente se ensina sobre Jesus, mas vai ser um lugar que vai ter um sabor, um ar celestial e as pessoas vão perceber a presença de Deus no seu lar. Meu desejo é que Deus te abençoe muito e que juntos possamos, todos nós, trazer luz ao nosso lar para iluminar as pessoas que estão nas trevas. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima semana. Um abraço. A gente se vê lá.